Olá, 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 olá. Ei, pessoas, tudo bem? Muito obrigada pela presença de todo mundo. É minha primeira Campus Party aqui em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de dar essa mesma palestra na Campus Party de São Paulo. Eu vou ter que ficar aqui, tá, gente? Porque a gente gosta de amarelo, mas na cara da gente é meio difícil. E essa palestra é basicamente preparar, tentar preparar vocês para o mercado criativo, que muda a todo momento, que muda a cada segundo. Eu sou formada em Design Gráfico pela Uni BH. Quem daqui é de BH mesmo? Maravilhosa. E aí eu formei no Uni e desenvolvi um canal. Comecei um projeto, que é o Amarelo Criativo, que eu comecei a falar de Design Gráfico, de como era o mercado, das dificuldades da profissão e tudo. E aí as coisas foram evoluindo. Eu fui tomando mais noção das coisas que eu tinha que falar. Eu parei de reclamar. Eu não parei de reclamar 100%, porque essa é a minha base de sobrevivência. É viver da minha reclamação, de reclamar. Mas eu entendi que a gente tinha que ter uma responsabilidade a mais em todas as coisas que eu estava falando. E aí eu preparei essa palestra justamente com esse intuito. Então, se sintam à vontade para poder perguntar a hora que vocês quiserem. Quando eu estiver passando slide, quiser levantar a mão para perguntar. É super de boa. Eu não quero me considerar autoridade nenhuma de forma aqui. Eu quero aprender com vocês. E eu quero transferir um pouquinho do que eu já aprendi até hoje, com mais de 12 anos de profissão. E que está sensacional. A primeira coisa que eu começo a tentar falar é o que de fato é criatividade. Porque a gente tem esses conceitos muito embasados e muito fixados na faculdade, que eles ensinam para a gente que criatividade é uma coisa fechada e que você nasce com criatividade ou que você não nasce com criatividade. E eu acho que a gente já está vivendo uma evolução e uma troca que a gente não tem mais o direito de falar que nada é aqui. Tirando a matemática, que não é o meu campo, mas que a gente entende que todas as coisas são mutáveis. Então, pegar um conceito básico de criatividade, que é a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. Bem como a capacidade de transformar situações e inovar no modo de agir. Eu acho que, então, criatividade, para mim, se resume nessa última linha, que é inovar no modo de agir. E brasileiro, gente, a gente tem uma criatividade, tem que ter uma criatividade muito boa. E aí, com esse conceito de criatividade, vêm esses mitos da criatividade que as pessoas não conseguem quebrar. Já está muito duro, já está muito fixo na cabeça das pessoas. Acho que está demorando um pouquinho aqui para... Que criatividade é algo que nasce com você. Mentira. A gente sabe que a gente tem predisposições para algumas coisas na vida. Eu tenho uma predisposição maior para trabalhar com áreas criativas e para trabalhar com pessoas, com projetos. Eu já não tenho essa mesma predisposição com matemática. É fato. Mas eu entendi essa predisposição minha com criatividade e canalizei a minha criatividade para isso. Criatividade surge em momentos inesperados. Sim e não. Eu acho que quem é criativo, quem trabalha com projetos criativos, o tempo inteiro está pensando em coisas novas, está pensando em projetos, está pensando em criação. Tem algum ilustrador aqui? Maravilhoso. Mas, pelo menos, o Maçai, o Leandro Maçai, que é um brother, sempre ele compartilha comigo que, quando ele está desenhando, ele faz um traço e na cabeça dele já vem um outro desenho. E aí, depois, ele acaba um traço e ele vem um outro desenho. E isso é uma coisa que a gente precisa também canalizar quando a gente está sendo criativo, porque, senão, a gente nunca acaba nada. E a gente tem muito esse problema de a gente não conseguir concluir um projeto muito baseado nesse fator que é a nossa falta de concentração em projetos e em acabar certas coisas. E a criatividade, nesse ponto, pode surgir em momentos inesperados, como no caso de um traço. Mas está aí que tem que ter a importância e tem que ter a noção, perceber que você pode conseguir canalizar a sua criatividade para um outro projeto, mas que, consequentemente, isso não pode te desligar do seu primeiro projeto, porque, senão, você começa a perder o seu foco criativo. E você começa a atirar para todos os lugares e você não sabe muito bem mais qual é o seu foco. Criatividade não pode ser ensinada. Mentira. Existem faculdades, existem cursos, existem várias coisas que ensinam a gente a canalizar a nossa criatividade. Gente, só estou passando aqui pelos mitos só para a gente conversar mais um pouquinho sobre eles. Criatividade surge em momentos de isolamento. Eu acho que, sim, a gente tem grandes nomes que tiveram boas ideias em momentos isolados, escutando qualquer música triste, cortando os pulsos. Mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de fazer um brainstorm, quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que estão na nossa área e que têm o mesmo embasamento de criação, a gente consegue trocar experiência e criar projetos muito complexos e muito mais criativos do que necessariamente a gente se isolar e tirar da nossa cabeça que a gente consegue fazer tudo sozinho. Gente, a gente não consegue fazer tudo sozinho. E muita coisa que eu percebi na minha vida, principalmente no Amarelo, foi isso. Porque eu acreditava que eu poderia fazer tudo sozinha no Amarelo. Aí eu tive uma crise de ansiedade inacreditável na faculdade. Eu perdi todos os meus cílios do olho esquerdo. Eu fiquei parecendo o cara de uma laranja mecânica, sabe? Tipo, ridículo. Porque eu me sobrecarreguei, porque eu acreditava que eu poderia fazer tudo sozinha. E criatividade é para quem tem tempo e meios para isso. Mentira, porque aqui ninguém tem tempo. Tempo, eu acho que hoje em dia é uma coisa muito ampla para se falar. E meios, a gente sabe que antigamente a criatividade poderia ser uma coisa mais elitizada se a gente pensar na criatividade como arte, por exemplo. A gente sabe que os materiais eram mais caros, que pessoas que tinham quadros de artistas em casa eram pessoas com poder aquisitivo maior, só que hoje em dia qualquer pessoa pode ser criativa. E não tem disso de meios. Tem cara que faz desenhos maravilhosos com borra de café e com lápis. Sei lá, de um real. Não sei nem quanto custa lápis mais. E aí, a gente tem uma história de criatividade até agora que, na minha opinião, é muito travada nos anos 90. Tipo assim, o nosso design é muito anos 90. A publicidade está tentando mudar agora a forma de interagir e entender esse público, porque isso aqui está acontecendo muito rápido e isso aqui está sendo muito desbravador para as pessoas que precisam criar coisas novas. E aí, a gente pensa nessa mudança, na forma da gente consumir criatividade e como que as pessoas do lado de fora estão querendo receber esses novos criativos. E a maioria das pesquisas, a maioria das coisas que a gente vê é que tem alguns fatores que são fatores decisivos na hora de compra e consumo. Que são fatores emocionais. Muitas das pessoas, hoje em dia, compram por causa de fator emocional. Então, a gente tem que pensar... Estão na sua frente, não? Então, a gente tem que pensar, voltando no design gráfico, por exemplo, no design de uma embalagem. Você tem que pensar que, se você estiver projetando um design de uma embalagem, e se o fator emocional, hoje em dia, é uma coisa que aumenta o potencial de venda, qual é a mensagem que você está colocando na sua embalagem? Qual é a mensagem que você está colocando no seu produto? Por exemplo, existe um jogo que se chama Limbo. Alguém conhece? Esse é o jogo que mais me deixa triste na história da humanidade. Porque, tipo, ele é de um isolamento, ele é de uma solidão. E esse jogo, ele me... Foi completamente fator emocional. Eu vi o trailer, eu consumi o trailer, ele me pegou pelo fator emocional. Eu já gosto de jogar videogame há muito tempo e tal. Só que eu nunca, na minha vida, compraria um jogo no estilo de Limbo, uma plataforma linear. O Limbo, ele é praticamente linear. Tem algumas coisas que você precisa fazer de desafios, mas ele é um jogo linear. E eu, naquele momento de compra, fui pelo emocional. E eu conheci, e eu comecei a consumir outros jogos pela forma que ele estava sendo apresentado. Então, eu parei de consumir um jogo. Eu comecei a consumir uma emoção. Então, nos momentos que eu queria ficar sozinha, triste, eu ia jogar Limbo, de fone de ouvido e escuro. Então, tem louco para tudo. Hábito de serviço ou produto, condições de trabalho e lazer, opinião e dados culturais. Eu gosto de dar um exemplo. Pringles. Aconteceu isso aqui em Belo Horizonte. A Pringles estava na gôndola de supermercado, e aí tinha uma embalagem muito parecida com a da Pringles do lado. Muito, tipo assim, idêntica. E a Pringles, eu acho que estava com 14 mil reais, praticamente, 15 mil reais o pacotinho de Pringles. E aí, tinha uma do lado que estava custando, tipo assim, 12,90. E aí, a embalagem era muito similar. Muito. Então, você, na hora, levando fatores emocionais, hábito de serviço e produto, eu olhei e falei, cara, a Pringles custa 14 mil reais. Essa aqui custa 12. Então, por que eu não vou dar uma chance de experimentar um produto novo que está competindo com a Pringles, que a embalagem é a mesma e o preço é similar? Então, quais são os... De novo, voltando pela questão da criatividade. Qual foi o embasamento que a pessoa teve para criar essa embalagem, para poder se aproximar da Pringles, para poder cativar ali o público que consome a Pringles e colocar ele como um concorrente direto? A batata é boa? Não, é uma bosta. Pringles é melhor? É. Mas eu comprei, comprei. Porque eu consumo diferente. Eu não olho minha propaganda. É igual hoje em dia, gente. Ninguém toma Coca-Cola. Todo mundo toma felicidade. Ninguém compra manteiga. Compra família feliz, ninguém tem bafo, todo mundo está com a conta paga. Então, essas mudanças de consumo, isso a gente está falando de uma coisa dos anos 90 ainda. Só que aí a gente cai para esse dado que está me deixando um pouquinho ansiosa. Vou tacar isso aqui no chão. Que pesquisas mostram que os consumidores estão muito confusos com a avalanche de informação. 61% desses consumidores, eles falam que eles ficam mais confusos com o excesso de informação e esse excesso de informação, ele prejudica ao invés de auxiliar. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer muito na hora que a gente está criando ou que a gente está construindo o nosso portfólio para o trabalho é o que eu tenho que falar, com quem eu estou falando e ter a empatia de pensar na pessoa que está recebendo essa informação, como que ele está recebendo. Não é hoje em dia. A gente aprende muito que a gente precisa colocar uma coisa e colocá-la no mercado direto e aí esperar. Então, eu acho que em todos os caminhos, para portfólio, para projeto, para tudo, dá um passo para trás. Pensa como o consumidor pensa. Pensa como um dono de empresa pensa. Pensa o seguinte, o dono de empresa hoje, qual que é o tempo livre que ele tem em média para ler e-mail? Qual que é o tempo que você fica lendo um e-mail? Quem é que tem paciência de ver um vídeo, dependendo do conteúdo, no YouTube, mais de 15 minutos? Não tem. A gente está ficando muito seletivo. A gente está ficando muito mediatista. Então, na hora que vocês forem desenvolver qualquer tipo de projeto criativo, pensem em como o mercado receberia isso, colocando, tendo empatia em primeiro lugar. Sabe? Colocando você mesmo ali no lugar da outra pessoa. E, gente, essa pergunta que me assusta um pouco, porque quem nasceu em 2000, ano que vem faz 18 anos. Isso é muito assustador, porque 2000 foi tipo ontem. Foi ali. E as pessoas de 18 anos, elas já estão consumindo mais que eu. Porque tem tempo, sei lá se tem tempo também, mas os produtos para as pessoas de 18 anos, brilham mais do que para mim, que tenho 30. Então, sim, você começa a entender essas coisas ali e como é que funcionam. E tem uma frase legal, que é a sociedade sofre transformações constantes e estamos em transição para um novo momento, onde a máquina parece chegar para roubar algumas de nossas posições. Isso aqui parece muito revolução industrial, colocando essa frase aqui, bem no começo de tudo, onde tudo começou a ser feito por robôs. Só que não. Então, vamos pensar em outro meio. Eu sou designer, especialista em criação, especialista não, maluca, com foco em criação e identidade visual. Beleza. Eu cobro em média, dependendo de um projeto de identidade visual, 3 mil reais. Dependendo, tem cliente que paga, tem cliente que não paga, mas a minha base, mais ou menos, é essa. Dependendo do projeto. Já cobrei mais? Mas vamos colocar uma base. E aí, esses dias, eu recebi um e-mail de uma cliente. Que aplicativo tu faz marca? Falei, o quê? Que aplicativo? Será que você pode me indicar um aplicativo que faz marca? Falei, moça, não. Primeiro que eu acho que ainda não existe. Mas colocando pela questão de, ou se existir, gente, você me fala quem é agora, que eu vou achar esse filho da mãe para ter uma conversa seríssima com ele. E aí, a gente passa por esse momento onde o que eu preciso é de uma imagem, de um projeto, de alguma coisa para estar estampada. Mas o que essa coisa comunica além de uma imagem? Então, aí, entra toda a parte de conceituação. E as pessoas, hoje em dia, não estão se conceituando. As pessoas, hoje em dia, não estão procurando conceito para terem criações mais embasadas, para terem background, para apresentar e defender uma coisa. E isso me fez pensar muito justamente para onde a gente está indo. E aí, a gente está vivendo esse caminho dessa evolução que a gente não consegue frear. Ela não bate na porta e não pede para entrar. Ela chega e faz com que sejamos resilientes o suficiente para sobreviver a ela. Tem um documentário no Netflix que chama Indie Game, Life After. Quem já viu? Vejo, gente, esse documentário, ele é muito bom. E, ao longo do tempo, eu tento aprimorar essa minha apresentação, principalmente pelo como o mercado está recebendo as pessoas que estão aparecendo agora para trabalhar ou para colocar projetos. Nesse documentário, eles filmaram dois principais, digamos assim, desenvolvedores de game, que é aquele game FES, que ganhou como melhor game. Ele é um jogo em pixel. E ele é uma plataforma 360. Então, ao decorrer do jogo, você vai vendo 360 graus de todo o desenvolvimento. O jogo é maravilhoso. E ele foi feito por duas pessoas, cinco pessoas no máximo, com acabamento final. E um outro jogo é aquele Meatball. Meatboy, na verdade. Que é um jogo independente também, que teve mais de um milhão de downloads, um bilhão ou um milhão de downloads na iSIM. Então, a gente, às vezes, a gente fica procurando uma ideia nova, sabe? O tempo inteiro. Eu preciso colocar alguma coisa nova no mercado. Eu preciso colocar alguma coisa que o mercado ainda não viu. Eu preciso colocar alguma coisa que o mercado ainda vai achar que é novo e bah! Cara, e às vezes, a gente não precisa fazer isso. Por exemplo, o Uber, o Cabify. Uber, tadinho, descansa em paz. Mas o Cabify, 99 Pop, a maioria desses serviços, eles não criaram algo novo. Eles melhoraram alguma coisa que já existia e que tinha essa demanda. No Uber, você pode usar o seu carro. Todo mundo, óbvio, que conhece serviços. Então, você não precisava ter uma frota diferente. O Airbnb é a mesma coisa. O Airbnb não tem um lugar físico, que é um prédio do Airbnb, para as pessoas se hospedarem lá. Eles aproveitaram um nicho que já existia. Hoje, a maioria dos jogos independentes que são lançados são melhorias de plataformas ou de serviços que já existem. Então, assim, dentro disso tudo, de todos os exemplos que a gente vê ao longo de... ao longo do tempo e em várias plataformas que estão... Netflix, por exemplo, é outro exemplo. Netflix, por exemplo, não é outro exemplo. Muito bom de como aproveitar um serviço e a gente esquece que a gente pode pegar uma coisa que já existe, melhorar alguma coisa que já existe e estar pré-disposto e ter paciência para como que esse serviço vai ser aceito pelas pessoas. E aí, se vocês me permitem algumas dicas dentro disso tudo, principalmente pelas coisas de consumo, como as pessoas têm consumido, conversa muito com o seu cliente, com o seu amigo, com o seu projeto, com o seu parceiro, com qualquer pessoa que você esteja querendo desenvolver alguma coisa. E não é conversar, gente, no ponto de tipo, ah, e aí, o que você acha? Ah, eu acho isso. Ah, então tá, a gente acha isso também. Beleza, beleza. Aprofunda nisso, sabe? Se for o caso, tenta pegar cinco personas diferentes para vocês identificarem públicos específicos. Pega sua mãe, pega, sei lá, o seu melhor amigo, pega uma pessoa que foi seu amigo de infância, cria cinco personas diferentes para você ter feedback de pessoas diferentes. feedback de internet, gente, é bom, mas ele não é 100% o que você deve escutar. A gente sabe, ainda mais, todo mundo aqui tem Facebook, a merda que vira quando a gente coloca alguma coisa e por uma interpretação diferente, você ferra todo o negócio. Então, assim, conversa muito com o seu cliente, conversa muito com as pessoas que você está projetando, antecipe problemas que só às vezes, que você só, antecipe problemas que às vezes só você vê. quando, pelo menos, as pessoas me procuram para fazer uma marca, alguma coisa, e eu vou no lugar conversar com o cliente, quando eu chego nesse lugar, não tem comunicação visual nenhuma, não tem onde quer saída, onde quer diretoria, sala de reunião e às vezes a gente fica numa situação muito desconfortável de oferecer para essa pessoa alguma coisa. Falar assim, olha, eu acho que você pode colocar uma identidade visual aqui, dar um receio, às vezes, de ter uma negação da pessoa falar, não preciso disso, estou te contratando para uma outra coisa. Só que é você que está sendo contratado. A pessoa está te procurando, a pessoa está procurando a sua opinião profissional. E outra coisa, gente, um não, você já tem. Então, se você chegar em algum lugar, algum projeto que você for apresentar e oferecer para ele, às vezes, ele só não entende que isso pode ser feito. Então, vai um pouquinho mais além, tenta antecipar esses problemas. Se um cara continuar persistindo, falando, não, mas eu não preciso, aí você desiste. porque também não tem como ficar colocando a coisa na cabeça dos outros. Mas, tenta fazer essa sua parte, antecipar algumas coisas que podem até te gerar dinheiro. E se você acha que já fez de tudo, eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho mais. Se a gente está desenhando, se a gente está projetando, se a gente está escrevendo um roteiro de alguma coisa, e naquele momento que você está cansado, que você fala, cara, eu não aguento mais escrever, eu não aguento fazer mais nada, se esforça mais dez minutinhos. Só. Se esforça só mais dez minutinhos, porque aqueles dez minutinhos ali, ao longo disso tudo, vai fazer uma diferença na sua carreira. E eu estou falando isso, gente, porque eu vi algumas coisas nesse sentido acontecendo na minha carreira. Eu fui convidada pela segunda vez pela Campus Party, fui convidada pelo Sebrae, porque eu acredito muito na troca. Eu acredito muito que eu, conversando com vocês agora, dando um pouquinho da minha experiência e de como o mercado de trabalho está me recebendo, e se eu puder passar para vocês, para vocês evitarem as merdas que eu passei, eu prefiro poder passar. E eu acho que é nesse ponto que a gente tem que entender muito que a troca que a gente tem que fazer um com o outro vai além de um comentário ou um like no Facebook, saca? Eu acho que é realmente a gente chegar com o outro e estar disposto, principalmente aqui em Belo Horizonte, que a gente tem essa competição invisível que designer não pode ser companheiro de designer, designer não pode ser amigo de designer, ilustrador não pode ser amigo de ilustrador, porque é tudo concorrente. E não, se a gente não mudar a nossa cabeça de pensar, de agir, e não começar a pensar diferente aqui em Belo Horizonte, vai acontecer o que acontece que a gente já vê há muito tempo, são as pessoas atropelando. E em Minas Gerais, especificamente, em Belo Horizonte, tem um potencial inacreditável em ilustração, em tecnologia, em design gráfico. E por que a gente não acha que a gente está mais longe? Porque a gente não se une, porque não tem reuniões efetivas de profissionais criativos. E, às vezes, para poder fazer um projeto independente, saca? Não precisa ser uma coisa que vá gerar necessariamente dinheiro, mas eles podem gerar contato. E gerando contato, gera dinheiro. Então, assim, dentro disso tudo, canaliza a sua criatividade, não adianta voltar para o canal e a sua criatividade. Não mira para todos os lugares. Se você é um designer, por exemplo, tem um designer aqui? Tem designers? Vou dar um exemplo de design, porque eu falo com mais propriedade. Não adianta você ter um portfólio com um milhão de peças. Senão, você vai ser um designer genérico. Em que você quer trabalhar? Em que você quer focar? Beleza, você quer fazer jogo? Cara, foque em fazer jogo. Você quer fazer personagem de jogo? Foque em fazer personagem de jogo. Isso que eu falei lá no começo, o que nenhum dono de agência ou escritório de agência tem tempo hoje em dia, eles não querem procurar talentos em bancos, em portfólios e achar essa peça que eu quero. Ele quer achar pessoas específicas e canalizadas que sabem o que quer. E isso é de verdade. São amigos que têm dono de agência que têm comentado que o portfólio do pessoal está muito perdido. E eu acho que ele está ficando perdido porque a gente está perdido. Eu vou falar assim, todo mundo está perdido. Então, canaliza a sua criatividade. Você quer desenvolver marca? Cara, foca só em desenvolver marca. Vê YouTube, vê tutorial. O YouTube tem uma pancada de design, uma pancada de canal legal para você aprender a fazer marca. Se você quer ilustrar a sua personagem de jogo, foca nisso. Coloca seu trabalho online, independente do tipo de crítica que você for receber. Mas faz isso. Começa a canalizar a sua criatividade para você não sair atirando para qualquer lado. Entenda seus limites. Eu acho que... Eu demorei a entender um pouco os meus. E foi difícil, porque eu perdi alguns anos fazendo coisas que eu não precisava ter feito. Mas eu acho que entender quando a gente pode... A gente pode falar assim, eu não consigo ir daqui para cá. Sabe? Tipo, eu não consigo mais. Isso aqui eu não sei fazer. Então, entenda seus limites. Não fica se forçando. E é diferente de persistir nos seus sonhos. São duas coisas bem diferentes. Se você tem muita dificuldade em fazer alguma coisa, e isso está tomando a sua energia vital, como se fosse um buraco negro sugando a sua existência, para. Procura alguém que faz isso. Procura um outro profissional que faz isso. E faz a parceria. Ah, não. Mas o cara vai roubar o meu projeto. Então, a gente não vai conseguir fazer nada nunca. Porque aqui o pessoal pensa muito isso. Não vou mostrar para ele porque ele vai querer roubar o meu projeto. Então, faz um contrato. Te faz um contrato. Fala, cara, me ajuda a fazer isso aqui. Vai ter seu nome. Mas se você roubar o meu projeto, está no contrato. Então, entende que é ok parar. Entendeu? Ninguém está te forçando a ser bom em tudo. E é ok não ser bom em tudo. Faz parte não ser bom em tudo. E se respeite. E se ouça. Está cansado? Está desenhando até 3 horas da manhã? Está fazendo uma marca até 3 horas da manhã? Não vai ser 3 e 5 que a luz divina vai cair na sua cabeça e você vai ter eureca. Para! Vai dormir, vai assistir o Netflix, vai assistir o Steven Universe, vai assistir o que você quiser. E vai dormir. E aí, no outro dia, é um outro dia. Sabe? Mas não adianta você esforçar. A gente, hoje em dia, está com pressa para chegar em algum lugar que a gente nem sabe onde. Então, para que a gente está correndo? Para onde que a gente está correndo? Para quem que a gente quer conversar? Então, se a gente começar a correr todo mundo desesperado para um lugar só, a gente não vai chegar em lugar nenhum, vai machucar todo mundo à nossa volta e a gente, com certeza, não vai levar nada de positivo nisso. Então, calma. Respira. É ok respirar. E a única coisa que eu... Para fechar, que eu acho que eu posso falar, é que, ao longo do Amarelo Criativo, eu tenho 4 anos no canal, eu tenho percebido que se eu quero continuar com o canal, eu preciso escutar mais as pessoas. Eu preciso escutar mais quem está disposto a me escutar. Mesmo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo a falar que o Amarelo Criativo, ele existe por pessoas como vocês, que estão dispostos a fazer essa troca, estão dispostos a me aconselhar em coisas que eu não enxergo por estar em outra situação. e que o Amarelo está aberto para todo mundo. A gente lá tem contrato de prestação de serviço, a gente tem uma série de freelancer, a gente tem curso criativo, a gente tem palestra. Enfim, quem precisar de alguma coisa na Amarelo, a gente está aqui. E o que a gente puder ajudar a todos vocês criativos a levantarem a nossa bandeira, para as pessoas entenderem que o nosso trabalho é sério, que o nosso trabalho não é de graça, e que pensar e ficar no computador leva tempo mesmo, e saúde mental, para todo mundo ser valorizado por isso. E a pessoa chegar e falar, ah, não, meu sobrinho faz aquilo dali, eu não preciso cobrar, não. Então, é isso. Vamos trocar junto e vamos levantar essa bandeira da criatividade junto. Está bem? Obrigada, gente. Pois é, dá tempo? Ah, e dá tempo para fazer alguma pergunta sobre projetos, sobre qualquer coisa. Alguém? Eu não vou publicar, não, gente. Nem cobra também para fazer pergunta, não. Não? Doli uma? Eu vou apontar, hein? Eu vou apontar. Não? Foi? Gente, todo mundo sabe na escola que todo mundo fica assim fugindo do professor atrás do outro, assim, ó. Então tá, amarelo está lá, quem quiser me mandar uma mensagem, pode me mandar, tá bom? Valeu, gente.